Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui trazendo pra vocês os desafios da semana 1 do capítulo 2 da temporada 3 de Fortnite. Sim, pessoal, ontem então o jogo atualizou, vocês viram aí que eu postei um vídeo do passe de batalha, né mano? Esse novo passe aqui, tem mano bastante skin da hora aqui, mano. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card, beleza? Se você não viu ainda. E pessoal, não se esqueça, mano, se você for pegar o passe de batalha, me apoia na loja. Vem aqui na loja de itens, aqui embaixo aqui ó, Pipoco, Underline, Y, verifica se está apoiando na hora de pegar o passe, beleza? Isso vai me ajudar bastante. E é isso aí, pessoal, eu entrei no jogo aqui e veja só, mano, a gente tem os desafios Aquaman, que é bem facinho de estar fazendo. É só usar um redemoinho na fortilha, né? A fortilha, se não me engano, é aqui embaixo. Olha só, mano, eu tenho uns redemoinhos lá por perto. Mas pessoal, esse vídeo aqui é dos desafios da semana 1 da temporada 3, beleza? Então já deixa o like aí, pessoal, não se esqueça, desce aí, aperte no joinha. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações. Aparece nas minhas lives lá na Twitch, pessoal, twitch.tv.pipoconderline.net. Aparece lá que eu estou fazendo live todos os dias e eu jogo aí com o chat, beleza? Então se você quer jogar comigo aí no Fortnite, é só aparecer nas lives. E também, pessoal, às vezes eu estou jogando em alguns outros jogos, beleza? Então acompanha lá as lives do Pipoco. E é isso, pessoal, vamos aqui para o primeiro desafio. Cause dano a tubarões de saque no litoral lípido. Pessoal, vocês viram aí que o mapa está todo inundado, né, mano? E próximo aí de algumas cidades a gente encontra os tubarões, né? E é só você causar 200 de dano em algum tubarão. Dessa forma aí você vai concluir essa missão. Segunda missão, pessoal, cause dano em até 10 segundos depois de pousar na hidroelétrica 16 ao usar o redemoinho. Então, pessoal, lá por perto da hidroelétrica você vai encontrar o redemoinho. Basta você estar utilizando esse redemoinho e causar dano em até 10 segundos depois de pousar, beleza? Fazendo isso apenas uma vez você vai concluir essa missão, ok? Terceira missão, pessoal, entre no cofre da toca do gato. Pessoal, durante a partida aí se você abrir o mapa e selecionar essa missão, vai mostrar exatamente aí o local onde você vai conseguir achar a toca do gato. E aí, pessoal, basta você estar entrando no cofre lá pra poder completar a missão, beleza? Quarta missão, pessoal, encontre gnomos nas colinas caseiras. Pessoal, caso você não saiba onde que é as colinas caseiras, basta selecionar essa missão quando você abrir o mapa. E aí vai mostrar exatamente a localização das colinas. Dessa forma aí, pessoal, basta você estar indo lá, você vai encontrar os gnomos. Você tem que encontrar, então, 3 desses gnomos pra poder concluir a missão, beleza? Próxima missão, pessoal, vascula baús ou caixas de munição na plataforma Pencil. A plataforma Pencil, pessoal, é lá embaixo, né, mano? Dá pra você ver direitinho aí, selecionando a missão no mapa. E aí basta estar caindo lá, encontrar baús ou caixa de munição. São 7 no total, dessa forma aí você vai concluir a missão. Depois, pessoal, temos a missão aqui, ó, Pouze na Cidade da Cordilheira e Fiquem Entre os 25 Melhores. Essa missão, pessoal, é bem facinho de fazer, mano. Basta você cair lá na Cidade da Cordilheira, jogar aí a sua partida, ficar vivo, ficar entre os 25 melhores. Dessa forma aí você vai completar a missão, beleza? E a última missão, pessoal, é Eliminações na Chamineste Amuscante. A Chamineste Amuscante, pessoal, continua no mapa, está lá em cima. Então basta fazer 3 eliminações nessa localização, dessa forma aí você vai completar a missão e completa todos os desafios da semana 1. E é isso aí, pessoal, completamos aqui todas as missões. Eu espero que esse vídeo aqui ajude vocês. Não se esqueça de deixar o like aí pra poder fortalecer o canal. E, pessoal, durante a temporada aí eu vou fazer uma playlist com todos os desafios da temporada, beleza? E é isso. Tamo junto aí, viradão. Valeu, até a próxima e tchau.